o barco dona vitória bom dia bom dia pessoal bom dia a todos aí que fazem o canal Wanderlei Assis tô aqui gravando mais um vídeozão aí dessa embarcação mostrar mais detalhes dela aí pra vocês só galera de um lado aí já os detalhes aí da borda o nome da embarcação eu quero mandar aí um Alô aí um salve aí para alguns inscritos do canal Rony Dantas de João Pessoa Thales também de João Pessoa Luiz, Luiz Jacob de João Pessoa Edilson né lá do Maranhão Alô aí para vocês aí pessoal um abraço aí para todos então sempre aí sempre aí presente aí no canal né deixando os comentários aqui ó olha só galera detalhezinho aí da parte de trás aí da borda da boca esses furos aí pessoal acho que ele vai colocar uma peça de madeira lá pelo lado de dentro aí da borda e para se colocar alguma algumas coisas aí dos pescadores já dá uma volta nela aí pessoal e não esquecendo já peço que se inscreva aí no canal deixe seu like deixe seu comentário compartilha aí compartilha aí com os amigos eu tô por aqui acordando cedo e antes de ir para o trabalho aproveitar para gravar essas maravilhas de trabalho aí né nossos carpinteiros da Praia de Touros Rio Grande do Norte e mostrar o outro lado aí para vocês vocês verem como é que tá aí galera e e já terminou de ir para lá afetar e tá todo pintado aí ó e e e aí pessoal e aí pessoal pessoal eu fui informado aí do filho do dono e e aí é só um é só um teste essa linha d'água ela vai subir mais para cima né essas embarcações elas fica com boa parte do casco dentro d'água né então essa linha d'água aí vai subir mais para cima e aí e aí galera tá tá ficando tá ficando não ela já é linda mas mas com a pintura aí com os acabamentos vai tá mais linda ainda né mostra os detalhes aqui embaixo aqui para vocês do casco olha só galera olha só galera esses aí são os canos da serpentina serpentina é uma peça que serve para refrigerar o motor e esses essas saliência aqui são os parafusos da das bases né do motor onde o motor fica em cima parafusos aí muito grossos forte é só galera mostrar um detalhe para vocês ali também aqui na popa o nome aí já já está gravado aí na tábua né tentar mostrar para vocês aí bem de pertinho cada erro cada acerto pra chegar até aqui detalhe aí pessoal eles eles pegam a lixadeira primeiro eles desenham a letra depois eles vem com a lixadeira e e grava né na tábua pra as letras não não saírem né por mais que a tinta a tinta saia se apague mas a letra sempre vai estar lá porque vai gravada na tábua é isso aí galera mais um vídeozão aí pra vocês essa embarcação vamos finalizar o vídeo pela frente dela barco barco dona vitória já prestes a a entrar no mar é isso aí galera valeu pessoal até o próximo vídeo aí tchau